Hoje, na presença de Deus e dessas pessoas super especiais que estão presentes, gostaria de te agradecer por tudo que faz por mim, por ser ombro amigo, por ser luz na minha vida e por me fazer sorrir sempre, até nos momentos difíceis da vida. Eu te amo muito, meu amor, e me espera que eu estou chegando. Como já te falei outras vezes, se fosse para eu escolher alguém novamente, eu escolheria você. Sabe por quê? Porque Deus te fez para mim. Peço a Deus que continue nos abençoando e que sejamos sempre unidos por este amor.